Já estamos no último bloco, hoje conversando sobre dores nos quadris, nos joelhos, recebendo o doutor Fabiano da Santa Casa de São José dos Campos. E agora a gente vai rapidinho conferir a curiosidade do dia de hoje. Olha só, gente, esses tigres siberianos surpreendendo todo mundo, dessa vez uma reserva na Eslováquia. Dois tigres brincam com três pastores alemães desde que nasceram. Atualmente, 27 animais vivem na reserva com os dois tigres e dois anos de cinco meses de idade, são novinhos. E segundo a dona, eles seguem os cães, que os cães são líderes da matilha. E eles entendem dessa maneira. Bonitinho demais, né Solange? Tigre siberiano. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, antes da gente encerrar para o doutor, sobre quadril e joelho. Várias pessoas querem saber como é que a gente previne, quando não é um problema do osso, como é que a gente pode prevenir qualquer tipo de problema no quadril e no joelho, doutor? A prevenção, ela é feita de forma específica para cada problema que você se encontra. Então, assim, uma pessoa que não tem problema nenhum, a gente não vai fazer nenhum tratamento. Mas uma pessoa que, por exemplo, tem uma artrose, que é a mais temida, porque aí o problema já é degenerativo e reversível, é legal que se faça uma prevenção com medicação, com protetores de cartilagem, às vezes o olhinho que ela citou ali, que é a viscossuplementação, às vezes também se enquadra muito bem. Então, é bom que se faça um tratamento para deixar a cirurgia para último caso. A cirurgia é quando nada mais tem resultado ou a gente não tem outro caminho a seguir, a não ser a cirurgia. Então, o tratamento tem que ser feito mesmo a prevenção. Ok, e evitar traumas, né? Principalmente para quem gosta de pegar peso, essas coisas todas, evitar algum tipo de trauma. Passou rápido demais, parece que o ano está terminando, está levando junto o tempo. Obrigada mais uma vez, viu, Fabiano? Eu que agradeço. Em 2016 a gente espera você aqui, viu? Eu que agradeço aí, uma boa tarde para todo mundo, um beijão aí para a Mariana e para o Marcelo. Ai, que lindo. E um ótimo Natal aí para todo mundo e uma boa passagem de ano aí. Para todos nós, muito obrigada por tudo esse ano, viu? Eu que agradeço. Fica com Deus. Bora usar o verde? Bora nós. Obrigado, doutor, obrigado a vocês de casa, beijo forte, grande abraço. Amanhã a gente está de volta falando sobre direitos à separação. Pois é, tem gente já querendo saber lá passar por quê? Separar? Por causa do carnaval. Que é em fevereiro desse ano. Ô, meu Deus do céu. Fica aí com Deus, bora fazer compra com o Vale Shopping, bora viver. Esquece dos outros, tá? E vai ser feliz. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Tchau.